Gravando Corta Pode vir Corta 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 Tchau, tchau. Tchau. Corta. Tchau. Corta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corta. 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 Corta, gravando Corta, gravando Corta, gravando E aí mamãe, como é que ele está? Está tomando os remédios direitinho? Ele está bem, graças a Deus, está tomando direito, graças a Deus Não está faltando remédio? Está não Graças a Deus, ele está Gravando Graças a Deus, ele tem um remédio muito bom Depois que trocou os remédios Gravando Depois que trocou os remédios, nunca mais deu condução nele Nunca mais deu condução Nunca mais deu condução Gravando Graças a Deus, mamãe Então, ela pode ter trocado os remédios bem antes, né? Gravando É verdade, Dani Quando? Corta Corta Peraí, peraí Corta Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Corta Mamãe, a Yane quer falar com a senhora Tá bom Oi, Yane Tudo bem, minha linda? Deus te abençoe O que foi? Corta A tia está ouvindo De novo A tia está ouvindo, fala Hum Sei Esqueci De quando? Mas agora? De quando? Tá bom, meu amor Mas agora? Não Mas agora? Tá bom, meu amor Tia deixa Tia deixa Tá bom? Ficou feliz? Não Tá vendo? Mas com uma condição, viu? Não Tá bom, mas com uma condição Eu vou deixar Eu vou deixar ela ir Mas é pra ela voltar hoje ainda, viu? E eu vou pedir pra alguém tá indo buscar ela Tá bom? Tá bom Beijo, tchau Você vai Mas já sabe, né? Sim Se comporte Não é pra brigar com as meninas Não é pra dar trabalho pra sua tia Tá bom? E eu já falei pra Yane Você vai vir pra casa hoje ainda Tá bom? E se não se comportar Não vai mais pra lá Tá bom? Tá bom Pode ir Vou trocar de roupa Olha o celular Tá bom